Signo de Câncer, uma leitura rapidinha para o amor. E aí, tudo certinho? Espero que esteja tudo ótimo na sua vida. Gratidão pela sua presença. O meu objetivo é te ajudar a trazer uma luz, quem sabe uma resposta de oração, um sinal, uma menossa. Olha, 10 de pentáculos. Então, vou aceitar. Que Deus abençoe os teus caminhos, receba na tua alma, com gratidão, a graça divina. 10 de pentáculos cancerianos e cancerianas, de Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte e todos os lugares do mapa. Lembrando que é uma leitura coletiva, não vai ressoar para todo mundo. É uma leitura intuitiva também. Então, além das cartas, eu levo em consideração a minha intuição, as minhas canalizações. E é uma leitura atemporal. Então, não importa quando eu postei, o importante é que pode ser, então, uma mensagem atual para você hoje. Então, fica até o final e só não absorve aquilo que não faz sentido na sua realidade. Mas aqui também pode ser, então, uma previsão para o futuro. Tá bom, meus amores? Para alguns pode ter acontecido já no passado. Adapte, tá bom? Então, vamos embora. 10 de copas. O imperador. O tolo. Louco. O mundo. Nossa! Signo de câncer. Tem um imperador aqui, apaixonado por você, que quer um 10 de copas contigo. Que é se jogar nos teus braços quando a pessoa está perto de você, assim, sente a conexão. Parece que é um relacionamento à distância. Ou vocês têm culturas diferentes, estilo de vida diferente, qualquer coisa assim. Mas aqui, quando a pessoa pensa em você ou está com você, a pessoa, nossa, te ama assim como um adolescente apaixonado. Tem essa postura de imperador aqui, pode ser uma pessoa, uma bolachinha, uma pessoa, assim, uma autoridade, ou uma pessoa bastante orgulhosa, enfim. Mas com você aqui, você derrete o coração dessa pessoa. Por mais que tenha essa aparência aqui, né? Esse imperador, tá? Né? Mas, pertinho de você, juntinho de você, essa pessoa fica aqui doidinha. Não se aguenta de paixão. Coração faz um turu, turu, turu aqui dentro. É, essa pessoa pode estar pedindo conselhos pra amigos, ou é alguém que você conhece no seu meio social, que você... É, pode ser redes sociais, pode ser no trabalho, pode ser em algum lugar que você frequenta, onde você... Enfim, é querido, é bem visto, é comentado, ou qualquer coisa assim. Meu Deus do céu, essa pessoa tá falando, tá falando pra amigos, tá? Pra pessoas que essa pessoa convive, que você é uma gêmea desse alecrim aqui, eu quero um 10 de copas. Com o signo de... Câncer, vou lutar por essa conexão. Tô apaixonado aqui, vou me render. Porque aqui é uma joia rara, então. E parece que você plantou sementinhas no coração de alguém, e essas sementinhas já brotaram aqui. Mesmo que seja algo mais recente, aqui a pessoa já tá apaixonada, já tá imaginando, idealizando. Aqui o tolo com o imperador, aqui pode ser também o mundo, uma família, né? O louco simbolizando, uma criança, um adolescente. É alguém que vem pra formar, então, essa família. O imperador, ele é o pai de família. Ele pode ser também um militar, uma pessoa estratégica, uma pessoa racional, né? Mas essa pessoa imagina porque eu tenho 10 de copas aqui, né? Então, a pessoa imagina realmente formando uma família com você. Essa pessoa não quer esperar. Essa pessoa... Nossa! Te admira demais! Te acha muito inteligente. E tá pedindo aqui a ajuda pra amigos, conselhos. E as pessoas tão falando. Vai lá! Né? Entra nessa energia do imperador. O imperador, ele é um líder. O imperador, né? As coisas são do jeito que ele quer. É ele que manda. É ele que faz. É ele que decide. Né? Então, aqui tá falando. Vai lá na coragem. Na cara e na coragem. Se declarar. Se declarar. Para o canceriano. Para a canceriana. Fundo de deck. Gente, é a escolha que a pessoa vai fazer. Então, tem alguém aqui apaixonadíssimo por você. Tá? E vai se declarar. E vai dizer. Eu quero contigo. É um 10 de copas. Ou é alguém que quer voltar para os teus caminhos. Já tem um sentimento enraizado aqui. Ou é uma pessoa nova que você vai conhecer. Ou talvez alguém que você tá conhecendo agora. Né? Mas aqui é amor ideal com 10 de copas. Gente, o que que é isso? Signo de câncer. Nossa. É a satisfação aqui. Fim da tristeza. Da solidão. A morte invertida. O hierofante invertido. A solidão. O hierofante também pode ser solitário. Né? Ele é um sacerdote. Ele é um líder também. É, você deixando para trás o que tem que ficar para trás. Finalizando. Deixando cair as torres. Sabe? Tô olhando por outro ângulo. Quero uma outra coisa. Um outro caminho para a minha vida. E vem essa novidade aqui. E se é a volta dos que não foram. Essa pessoa tá se sentindo perdida. Sem você. Quer voltar. Não aceita a finalização. Sente que é... É com você, né? Que vale realmente a pena ter um compromisso. Formar uma família. Essa união. Né? Você é meu. Você é minha. E não vou deixar aqui finalizar essa conexão. Porque tem aqui. Tem paixão. Tem amor. Tem romance. Tem sementinhas que já estão brotando. Ai, meu Deus do céu. Tem aprendizado nessa história também. A carta do mundo fala, né? De... É uma energia fantástica. 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 De sucesso. Pode falar de mudanças. Pode falar de... De perfeição. De equilíbrio. E um relacionamento à distância, como eu falei. Mas não é pra todo mundo que é um relacionamento à distância, né? O mundo não significa só isso. Sabe? Um distanciamento, né? É a possibilidade dessa interpretação. Tem muitas outras interpretações. Mas o mundo, junto com nove de pentáculos, é simplesmente fantástico. Não tem nem o que falar aqui. Alguém não vai esperar. Signo de câncer vai se declarar pra você. Que é uma plenitude de todas as pessoas que essa pessoa conhece, do meio social, ou do trabalho, ou redes sociais, seja o que for. É você aqui, tá? A carta do mundo fala de felicidade. Então, vem um novo ciclo pra você. Vem um novo ciclo. Ou tem alguém que quer realmente voltar pros teus caminhos e não vai desistir. Não vai. Ou então é um novo amor abençoado aqui. Que vai chegar pra vocês, então, formarem, de fato, uma família. Olha, essa pessoa vai tornar pública. Essa pessoa nem quer saber da opinião dos outros se alguém for contra essa conexão. A pessoa quer você. Eu quero você. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Meu desejo é teu desejo de viver. Sou menino e teu amor é que me faz crescer. E me entrega o corpo e a alma pra você. É, aqui existe a possibilidade. Não é pra todo mundo, mas existe a possibilidade de ser um amor de vidas passadas. A volta dos que não foram, de outras eras, de outras galáxias, de outras dimensões, vidas paralelas, sei lá o que. É The Lovers. The Lovers, meus amores, aqui é algo significativo e muito espiritual. Tem a bênção aqui, tá? E o eurofante também é uma energia que pode falar de um contrato de vidas passadas, né? Eita! Segunda de câncer. Mas vem aqui pra você. Felicidade, satisfação, encontro com a tua alma gêmea, bate coração. Alguém que vem pra cumprir a palavra. Essa pessoa vem pra cumprir a palavra. Se essa pessoa antes foi um tolo, uma tola com você, alguma coisa assim, fez joguinhos da paixão, sei lá. Mas agora aqui, mas eu acredito que não. É, pode ter acontecido pra um grupo pequeno. Essa energia, mas de qualquer forma existe aqui um outro nível. Agora é um outro nível, tá? Carta do mundo também pode falar de lealdade, de vitória. Junto com nove de pentáculos. Aqui você vai ter vitória na sua vida emocional, tá? E vai ser algo real pra formar uma família. Signo de câncer. Que leitura! Eu amei! Eu amei! Demais! Vocês merecem ser felizes. Que vocês vivam esse amor, essa paixão abençoada, né? Se for a volta dos que não foram, meus amores, não é uma pessoa má. Vocês podem ter tido os desentendimentos de vocês, qualquer coisa assim. A pessoa pode ter sido imatura em algum momento, sei lá. Mas mal intencionada essa pessoa com certeza não tá. Ok? E aqui sendo um novo amor, né? Alguém que vem aqui pra realmente fazer uma parceria incrível com você. Porque o imperador no lado luz, né? Com esse coração do louco aqui, é uma pessoa apaixonante. Uma pessoa linda. Uma pessoa que sabe se posicionar. Uma pessoa corajosa. Uma pessoa decidida. Uma pessoa apaixonante. Uma pessoa divertida também, nas horas que cabe trazer essa... Esse outro lado, né? Porque o imperador, ele pode ser um pouco rígido, sabe? Mas com essa energia do louco, aqui pode ser só... Assim... Uma armadura. Por dentro aqui, é uma pessoa fascinante. Porque o tolo, o louco, na energia positiva, no lado luz, é uma pessoa fascinante que segue a sua paixão. Uma pessoa que não tem maldade no coração. Uma pessoa que pode ser um pouquinho deslumbrada até. Uma pessoa apaixonada. Eu quero viver. Eu quero experimentar, sabe? Eu quero me jogar nesse precipício do amor. Essa pessoa aqui, meu Deus do céu, com um cavaleiro de espadas aqui. Né? Quero morrer de amor por você aqui, ó. Né? Quero morrer de amor. Cadê a carta da morte invertida? Tava aqui. É. É esse amor que vai trazer vida pra minha vida. Né? Quero deixar o passado no passado, sabe? Aquilo que me trouxe dor, sofrimento, tristeza. Mas cadê a carta da... Ah, acho que vai tá aqui. Tá. É, tá aqui, ó. Aham. É. Você que traz vida pra minha vida. Chega de dor, de lágrima, de tristeza. É. Eu quero a satisfação. Né? Eu quero... Aqui tem... Pode ter apego já. Tá? Essa pessoa não abre mão aqui de você. Eu amei. Amei. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.